Música 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 Um certo senhor da poltrona vizinho dizia que vinha doar a razão Eu disse também, não cheio porque é a primeira vez que eu deixo ser bom E o seu conselho me alinei, meu moço abeliz, é doer demais Nessa obrigatória eu posso aconselhar e eu vou ficar que se saltem Eu não achei o que o velho falou, o tempo passou e é pra casa ouro Quem fica distante jamais se confora Lá na planta flora nos vai sozinha Eu só vou ficar com o seu e o erro Que a mala amarela não incluiu o meu fim Eu não acredito na palha de nome Pra não passar fome é mais entendido Que pena que pena é minha Eu trouxe herança do seu amor Mas deixa pra lá, eu vou esquecer A herança é você e você já voltou